Você ama a novela Triunfo do Amor? Então você está no lugar certo! Aqui no canal Gugatube, todos os dias, às 18h30 da tarde, iremos postar o resumo do próximo capítulo. Para você ficar sabendo, antes de todo mundo, o que vai acontecer com a história de Max e Maria. No capítulo 11, nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, Vitória procura Maria desamparada em sua casa. Quando ela chega, pergunta por que ela não apareceu para trabalhar na casa de moda como modelo. Maria, magoada, não lhe dá nenhuma explicação e diz para ela deixá-la em paz. João Paulo pede dinheiro emprestado para cuidar de um menino doente, mas Bernarda, hipócrita, diz que não tem. Linda se surpreende ao ver Vitória na casa de Maria. Vitória diz a Maria que elas têm algo em comum. Conta que também foi pobre e que teve que enfrentar muitos obstáculos para vencer na vida. Maria diz que prefere abrir mão de seu sonho do que ser humilhada por ela. Vitória insiste e diz a Maria que se não aceitar seu convite, vai se arrepender pelo resto da vida. Fabiano lembra o amigo que ele ainda não contou a Maria que é filho de Vitória. Fernanda volta a discutir com a mãe. Max defende Vitória e diz a irmã que precisa respeitar sua mãe. Maria conhece Bernarda. A vilã diz que a jovem é uma menina muito diferente das outras que ela conheceu e que gostaria que ela ficasse mais perto dela. Vitória vê Bernarda. João Paulo e Maria desamparadas juntos. Guilherme, do alto do seu cinismo, diz a Oswaldo que espera que a notícia que vai lhe dar não abale a amizade que existe entre eles e comunica que ele será o protagonista. Padre João Paulo aconselha Maria desamparada a voltar a trabalhar na empresa de Vitória. Vitória entra no quarto de Max e se desculpa por tê-lo ofendido. Maria desamparada e Maximiliano passam a tarde juntos em um belo parque. Vitória apresenta Maximiliano como seu filho a Maria desamparada. No outro dia, Maria desamparada volta a trabalhar na empresa de Vitória. Ela se surpreende quando Vitória apresenta Maximiliano como seu filho.